Tudo bom, pessoal? Aqui o deputado Eduardo Bolsonaro, hoje dia 18 de abril, dia seguinte a votação do impeachment na Câmara dos Deputados, dia da esquerda chorar e dia dos trabalhadores sorrirem. Inclusive tem gente pensando que o dia do sol nascer quadrado está mais perto também, perfeito? Pessoal, eu venho aqui para falar, na verdade, sobre essa história do Jean Wyllys ter cuspido no deputado Jair Bolsonaro e eu tenho que inicialmente falar da minha preocupação em não misturar coisas que não tem nada a ver. Eu não quero misturar, generalizar todos os homossexuais. Eu vou falar aqui do deputado Jean Wyllys, porque eu tenho bem certo na minha cabeça que a militância LGBT, o ativismo gay é uma coisa. O homossexual, a pessoa que é normal, a pessoa que paga os seus impostos também, essa pessoa não tem nada a ver com esse ativismo. Feito esse esclarecimento, vamos lá? O deputado Jean Wyllys aqui no Facebook dele, mostra aí para o pessoal, se vitimiza, como a gente já pode saber, já previa, né? E ele fala o seguinte, em determinado momento, o deputado fascista viúva da ditadura me insultou gritando, viado, queima rosca, boiola e outras ofensas homofóbicas e tentou agarrar o meu braço violentamente. Na saída, eu reagir com cuspa ao fascista e depois ele entra aqui, brilhante ustra, entre outras coisas. Meus caros, ontem eu ouvi muita coisa coisa que eu não gostei também. Eu ouvi Marighella sendo chamado de herói, eu ouvi falando que MST é um movimento justo e por aí por diante. Fatos que eu não concordo. Nem por isso eu cuspi em alguém. Agora, essa não é a conduta de um parlamentar e graças a Deus tudo foi filmado, não só pela imprensa, como também no vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Dá uma olhada aí. Cuspi na cara do Bolsonaro. Cuspi. Ele fala isso várias vezes. Cuspi não é uma discussão que se sobe nem dentro da fazenda, que a gente pode lembrar lá da modelo, enfim. Muito menos no parlamento, num momento como esse, na Câmara dos Deputados Nacional, que estava votando, veio o importante de impeachment. Portanto, acho que foi o momento mais triste, vamos dizer assim, mais antidemocrático, mais falta de respeito que a gente está a primeira vez que atreva. Tchau! Tchau! Tchau!